Aqui nesse canal vocês já viram diversos vídeos sobre o Samsung Galaxy Tab S6 Lite e mais recentemente sobre o Galaxy Tab S6 Lite de 2024. Mas uma questão que vocês sempre levantam aqui nos comentários dos meus vídeos é será que um Galaxy Tab S6 Lite substitui um caderno? É melhor do que um caderno? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como já adiantei para vocês aí, hoje é dia da gente conversar sobre o Galaxy Tab S6 Lite. Um dos tablets com o menor valor que entregam recursos interessantes da S Pen e também do software da Samsung com o Samsung Nodes. Para quem já está mais ou menos por dentro aí, já sabe do que todos esses aplicativos são capazes. E hoje, especificamente, eu quero comparar esse tablet. Na verdade não vai ser um comparativo não, tá? Eu vou só trazer alguns pontos que me fariam trocar o meu caderno aqui, que é o meu pergaminho, digamos assim, onde eu faço os meus estudos e tudo mais, por um Tab S6 Lite, tá? Ou os recursos que vocês podem ter com esse tablet, utilizando ele como caderno aí nos seus estudos. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui sobre este tablet é o seu design e portabilidade. Nós temos aqui um tablet que é todo acabado em alumínio. Eu até gosto desse acabamento dele, não é o acabamento mais moderno do mundo, mas é interessante. Ele conta aqui, ó, com a entrada para fone de ouvido com fio. Isso é muito legal para você não ter que gastar dinheiro com um fone Bluetooth, por exemplo, né? Que a gente sabe que é bem caro, então você pode utilizar o seu fone com fio padrão. Temos um alto-falante aqui em cima e um outro alto-falante aqui embaixo, juntamente com a sua entrada USB do tipo C, que não passa imagem, tá? Essa entrada USB do tipo C serve para você recarregar o tablet, passar arquivos e tudo mais. Não é para você conectar em um monitor. Então, por isso que eu estou comparando ele diretamente com um caderno, digamos assim, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Esse aqui não é um tablet para você que quer ficar jogando joguinho, para você que quer ficar vendo rede social, né? Scrollando ou algo assim. Não é para isso. Esse aqui é um tablet para quem é estudante. Um tablet para quem vai estudar, para quem vai ler, para quem vai tomar notas ou para quem quer fazer, ler um desenho, uma ilustração, que seja. Então, primeiro, vamos colocar todas as expectativas na caixinha aqui, tá? Hoje o vídeo é sobre um tablet muito bom para você que quer estudar e melhorar como pessoa, ter uma ferramenta realmente muito potente na sua mão, ok? Quem quer jogar ou algo assim, é melhor procurar outro vídeo aqui do canal. E um ponto que é muito importante de salientar aqui para vocês, na minha opinião, é o peso do Galaxy Tab S6 Lite. Esse tablet pesa 467 gramas. É um peso considerável, digamos assim. Juntando com a capa e a caneta, vai ali para uns 600 gramas, talvez, mas eu acho que isso é muito. Vai ali, talvez, para uns 500 e poucos gramas. Um peso razoável, mas às vezes vocês me falam, tá, André? Ok, mas você vai comparar esse peso com qual peso? Vou comparar para vocês com o peso de um caderno de 20 matérias, que normalmente é o caderno que a galera costuma levar para a escola ou para a faculdade. Ou se você levar vários cadernos de 10 matérias, às vezes o peso fica até maior. Mas eu dei uma pesquisada aqui e eu descobri que um caderno de 20 matérias vai pesar ali, em média, algo em torno de 1 kg, 1,2 kg versus 500 gramas ali do Galaxy Tab S6 Lite junto com a sua capinha e junto com a sua caneta, que já vem tudo incluso dentro da caixa. É mais que o dobro de peso em só, só uma coisa, né? Só o caderno. Beleza, ok. O Tab S6 Lite já vem com a capinha de proteção, digamos que fosse a capa do caderno, né? Então a partir do momento que você abre a capa do caderno, você tem acesso ao display do dispositivo, que é uma tela de 10.4 polegadas, um tamanho super bacana, que ao mesmo tempo não é muito pequeno e também não é muito grande, para não ser uma parada que vai te incomodar, que vai ocupar tanto espaço. Mas como eu falei para vocês, isso seria comparando só com um caderno. Mas para quem vai fazer faculdade, sabe que todo semestre, bimestre que seja, tem uma enxurrada de apostilas, já começa por aí, e tem uma enxurrada de livros que você tem que catar lá na biblioteca para ficar andando para cima e para baixo. Com o dispositivo digital, que é o caso aqui do Galaxy Tab S6 Lite, você consegue carregar todas as suas apostilas do bimestre ou até mais apostilas, basta você procurar na internet ou pegar com colegas que seja, e você consegue colocar absolutamente todos os seus livros aqui na memória desse tablet. E aqui vem um ponto que é interessante, que é importante também eu deixar claro para vocês, que esse tablet tem uma gaveta aqui do lado. Essa gaveta permite que você coloque mais um cartão de memória aqui no Galaxy Tab S6 Lite. Olha que interessante. Então se você optar pela versão de 64 GB, por exemplo, você pode utilizar os 64 GB só para aplicativos, né, ou arquivos que você realmente tem que ter na memória, aplicativos, geralmente aplicativos, e a memória aqui que você vai comprar, um cartão de memória de 64 ou 128 GB, inclusive, não compre qualquer cartão de memória porque o seu tablet vai travar, ok? Você tem que comprar um cartão de memória bom, pelo menos. Aqui na descrição, nós vamos separar para vocês cartões de memória de 128 GB de qualidade, que não vão travar o seu tablet. Mas pensa só o que interessante que é. Dentro de um cartão de memória minúsculo, você vai poder colocar todas as suas apostilas, livros e PDFs. Aí a gente percebe que um dispositivo como esse realmente consegue substituir e ser até mais interessante que um caderno em vários níveis. Agora o nível absurdo, o nível Highlander, o nível mestre, o nível nem sei o que falar, me falta adjetivos para falar sobre a S Pen, que já vem dentro da caixa, aí sim torna esse dispositivo algo, uma ferramenta extremamente potente para quem é estudante. E isso unindo com o aplicativo que já é da Samsung, que já vem instalado aqui no seu tablet. Aí a gente vai para o software do dispositivo, e olha só que interessante que nós temos aqui, nós temos o Notes, ou Notas, que é um aplicativo da própria marca, que você pode criar uma nota, que quer que seja, e como nós estamos falando, comparando com o caderno, você pode simplesmente criar uma nota e mudar aqui o modelo de página, que você pode ter linhas mais espaçadas, ou se você quiser, você pode ter linhas menos, deixa eu diminuir o brilho aqui, senão vocês não vão conseguir ver, eu acredito, as minhas linhas. Ok, acho que aí agora dá para ver direitinho, que é muito brilho aqui nessa tela, mas você pode escolher linhas menos espaçadas também. A minha letra é um cocô, pessoal, mas eu vou tentar escrever alguma coisa aqui, só para mostrar para vocês. Primeiro, a partir do momento que você apoia a sua mão aqui no Galaxy Tab S6 Lite, ele não vai reconhecer como um toque. E para você que tem um tablet de entrada, um tablet de outras marcas, que não tem essa compatibilidade com uma caneta legal, nem um software legal, vocês sabem que isso aqui é bem difícil, tá? Então você vem aqui e pode escolher a caneta que você vai utilizar aqui no dispositivo. Vou clicar, olha só, já aparece a caneta que eu posso utilizar, eu posso utilizar uma caneta tinteira, uma caneta tinteira com bordas normais, não faz nenhuma curva, vou fazer em azul mesmo, e vamos começar aqui escrevendo uma parada aqui para vocês. Olha só que interessante, eu estou escrevendo com a minha mão apoiada aqui no tablet, basicamente como se fosse um caderno, e ele até emula o som de folha, né? Deixa eu botar aqui também, ó. Claro, eu sou um ogro para escrever a minha letra, realmente não é das melhores, mas é interessante você saber que você pode tomar uma nota realmente como um caderno. E aqui você tem algumas funções que são bem legais, como é o caso da borracha. Quando você clica duas vezes na borracha, você pode apagar por traço ou apagar por região. Presta atenção, olha só. Apagar por traço, ela vai apagar um traço inteiro. Olha só que interessante, né? Aqui, aqui é um traço, aqui é um traço, aqui é um traço, aqui é um traço. Agora, quando eu apago por área, olha que interessante o que é. Aí eu consigo apagar só ali a última letra que eu escrevi, né? Eu consigo apagar ali com uma, digamos, né? Com um pouco mais de delicadeza, caso eu não queira apagar tudo de uma vez. Aí, vai de como você vai utilizar, você também pode aumentar o tamanho dessa borracha, caso você queira apagar várias coisas. Você consegue também apagar tudo de uma vez, todas as páginas de uma vez, por exemplo. Isso tudo você consegue fazer aqui com o Galaxy Tab S6 Lite. E aqui, você já começa a entender. É um caderno infinito. É um caderno que nunca vai acabar. E é um caderno que você pode ter consigo pra onde você for. Pensa aqui comigo. Ah, eu fiz uma aula aqui e eu já tô executando ali. Eu, por exemplo, sou veterinário de formação. Tem nada a ver, né? Parece aqui que eu sou um cara das tecnologias, mas não sou. Sou veterinário. E se na minha época eu tivesse uma parada dessa aqui, seria absurdo. Eu poderia ter tudo o que eu aprendi na faculdade em um dispositivo que, inclusive, o Notas, ele vai pra qualquer dispositivo Samsung. Se você tiver um notebook, se você tiver um outro tablet ou o seu smartphone, você consegue acessar as suas notas diretamente de onde você estiver. Por exemplo, eu tenho aqui o meu Galaxy Z Fold, mas pode ser qualquer outro smartphone da Samsung, meu parceiro, qualquer um. E se eu vier aqui, ó, os meus aplicativos e entrar nas notas, vocês conseguem perceber que as minhas notas estão todas aqui. Então, eu posso começar um estudo no meu tablet, acabar no meu smartphone ou acessar no meu notebook e por aí vai. Então, acaba sendo um dispositivo de união de informações, talvez, né? Talvez um cérebro 2.0 aqui pra gente. E, ó, pessoal, uma parada aqui, eu não gosto de ficar pedindo, mas eu tenho que pedir, né, meu parceiro? Tô aqui trazendo esse vidião completo do Galaxy Tab S6 Lite 2024 pra vocês, tirando as dúvidas de vocês, as suas dores, se vocês não deixaram o like, desce aí, deixa o like, meu parceiro. Ajuda o canal a continuar crescendo e se você gosta de tecnologia, gosta de informação com qualidade, se inscreve aqui no canal porque todo santo dia tem um vídeo de tecnologia aqui pra você. Outra função legal aqui do Notes é, por exemplo, eu baixei aqui um PDF de anatomia, que é uma parada que eu acredito que boa parte da galera aí vai estudar, quem tá procurando um tablet, ou se não vai, vai valer a pena pra você prestar atenção como que você pode utilizar a caneta aqui. Então vamos lá, eu já selecionei aquela caneta, mas eu posso escolher dentre várias outras cores. Olha que interessante, né? Eu vou manter o azul, mas eu poderia escolher, por exemplo, um vermelhão aqui, ó, concluir, aí a minha caneta já tá vermelha. Se fosse, por exemplo, o sistema anjo, anjo, esqueci, o sistema das veias, você poderia anotar em vermelho, se fosse o sistema muscular, e aqui, como vocês estão vendo, é o sistema esquelético, né? Mas vamos lá, eu quero circular exatamente aqui, ó, essa estrutura, segurei, o meu círculo fica perfeito. Olha que interessante. Então eu posso fazer anotações realmente pontuais e realmente que vão ser interessantes. Vou circular aqui a escápula, segurei, e aí eu posso puxar aqui uma seta, ó, escápula. Escápula. Simples e básico, né? Mas pensa que isso aqui é um... você vai fazer os mais diversos tipos de anotações possíveis aqui nesse rolê. Outra parada legal, talvez o principal destaque da SPEN juntamente com o Samsung Notes, que é você estudar os PDFs que você recebe aí do seu professor. Então, vamos lá, recebi um PDF, e essa nota é uma nota muito interessante, porque ela me permite fazer uma parada legal aqui pra vocês entenderem a potência do Tab S6 Lite. A partir do momento que eu clico aqui em editar, ele já me abre essa barra. Inclusive, eu posso mudar ela pra onde eu quiser, ó. Olha que interessante, eu posso jogar ela aqui pra lateral esquerda, por exemplo, aí todos os meus modos vão estar aqui, e aí eu posso clicar aqui pra ele abrir aquela janela. Olha só que interessante, né? aqui ele já tá com a função que eu gosto, que é o marca texto, é uma das funções mais legais, na minha opinião. Então, por exemplo, eu posso utilizar o marca texto que ele tem a linha não, uma linha não muito, digamos assim, delimitada. Então, na hora que eu rabisco com ele, na verdade, a borda dessa linha é quadrada, se eu não me engano. Se eu escolho aqui, por exemplo, essa outra, nós temos uma linha quadrada também, só que bem delimitada. Quando eu puxo a linha ela só vai reta, independente de pra onde eu puxar. Legal também, né? Às vezes você quer fazer, só quer marcar um texto, por exemplo, isso aqui é legal. E nós temos uma outra caneta que vai ser flexível, eu vou usar o nome flexível, né? Você pode fazer uma linha também sem muito critério e que tenha a borda redonda. Olha só que legal, a bordinha dela é redonda. E aí nós vamos ter, claro e óbvio, essa mesma caneta com a ponta redonda, só que reta. Então, essa aqui eu posso, por exemplo, marcar esse texto dessa forma. Reta não, a linha é reta, mas a borda em si é redonda. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou mostrar pra vocês na prática como que vocês podem utilizar isso aqui pra estudar os seus PDFs. Agora eu vou posicionar a minha barra aqui em cima porque eu prefiro, eu gosto que ela fique ali em cima pra eu me organizar melhor. E vamos fazer de conta que a gente vai estudar esse PDF. Aí o que que nós fazemos? É só a gente vir aqui ó, na caneta e escolher o marca texto. Eu particularmente gosto mais do marca texto que já é reto e que fica com a borda arredondada. Aí eu posso escolher todas as cores aqui como eu já demonstrei pra vocês. Ok, concluí. E se eu clicar aqui eu posso minimizar essa paleta também. Olha que interessante. Ela vai ficar aqui ó, só mostrando qual a caneta que eu tô utilizando e a cor. Então eu venho aqui ó e faço uma marcação de texto. Olha só que legal. Marquei com as bordas arredondadas como vocês podem ver. Mas às vezes eu quero mudar de cor. Aí eu só puxo aqui ó e mudo aqui. Aqui eu quero marcar essa parte até aqui. Olha só que legal. posso mudar escolher aqui deixa eu ver um verdinho verde água não sei o que qual que é essa aqui e eu venho aqui e vou marcar esse texto também. Vocês percebem como isso aqui é interessante? Vocês percebem como isso aqui é disruptivo até eu diria? Porque aqui você tem na sua mão marca textos infinitos de cores infinitas. Só de marca texto pra fazer um estudo dessa forma você gastaria sei lá querida quantos pra ter todas as cores muito dinheiro né? Mais eu acho talvez uns 300 contos sei lá só de a voz da consciência tá aqui do meu lado pra não deixar eu esquecer de algumas coisas mas só de marca texto você já ia gastar talvez a metade do valor de um tablet. Isso caso você queira ter um estudo nesse nível. Caso você realmente esteja procurando algo pra te tirar do que é o comum. Pra te tirar do que é o papel pra te tirar do que é o caderno e te colocar em uma outra linha em um outro patamar que você pode ter conhecimento infinito na palma da sua mão e acessar esse conhecimento de onde você quiser e quando você quiser. Então assim na minha opinião é mais ou menos aí que um Galaxy Tab S6 Lite entra. Mas aí vocês me perguntam André mas e a bateria desse dispositivo é boa? Não é? Dura um dia? Não dura? Como que é a parada? Bom nós temos aqui no Galaxy Tab S6 Lite uma bateria de 7040 mAh e um carregamento que não é dos mais rápidos mas bom chega na sua casa de noite bota pra carregar no outro dia tá de boa e você usando ele apenas pra estudo mesmo ou até mesmo pra consumir a multimídia de vez em quando porque a tela dele também é uma parada bem bacana ela tem cores legais dá pra você ver seu filme sua série que é algo que não vai puxar tanta energia do dispositivo e também não vai gastar tanto a bateria e também é bom pra você desopilar de vez em quando mas você pode usar também pra ver as suas videoaulas é algo que não vai gastar tanto a bateria agora se você quer usar pra rede social primeiro eu já falei pra vocês na minha opinião é loucura o cara comprar um tablet desse daqui e utilizar pra ver redes sociais pra mim a função dele real é pra estudar e quando a gente bate por exemplo o valor que esse dispositivo tá custando que é algo que flutua bastante mas é sempre menos de 2 mil reais sempre menos de 2 mil reais pessoal é um tablet que vai conseguir te entregar sim um ótimo resultado pra quem tá buscando estudar ok e pra você que tá buscando estudar e quer comprar um Tab S6 Lite com o menor valor mas o mais importante de tudo lacrado na caixa com um ano de garantia dá uma olhadinha aqui na descrição que nós vamos separar pra vocês os melhores links a querida separa pra gente a voz da minha consciência e vai deixar pra vocês aqui só links de confiança ok não vai gastar o seu dinheiro em qualquer lugar cuidado com a internet meu parceiro link de confiança aqui na descrição então pra você que tá buscando economia olha só que interessante economia com apostila livros cadernos canetas economia também de peso que você vai deixar de carregar nas suas costas você quer gerar conteúdo pra no futuro você no futuro quando for um profissional poder acessar todos aqueles rabiscos todos aqueles pdf que você tem vai tá tudo guardado na nuvem com tranquilidade e tudo mais que você tem direito cara com certeza o galaxy tab s6 lite vai ser um ótimo dispositivo pra isso agora se você quer jogar quer usar pra redes sociais quer usar pra qualquer outra coisa que não seja evoluir na sua área e estudar com mais profissionalismo olha só que interessante o cara vai estudar com profissionalismo com tudo que você tem direito aí sim é uma máquina que vai valer muito a pena como eu falei os links estão aqui na descrição clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha pra se inscrever por aqui é isso aí muito obrigado e até amanhã